Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Juchu, Ramalho e você É Madri, Pérola e você Eu vou dar sininho Eu já lavei o meu carro, negulei o fogo Já tá tudo preparado, bem que o reggae é bom Menina, fique à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vamos adorar, vamos nessa Gato, me liga, passa a ter balada, quero curtir com você Dançar, pular, até o sol raiar Gato, me liga, passa a ter balada, quero curtir com você É meu lugar da dançar, pular, e hoje vai rolar Tete, 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 t